MÚSICA MÚSICA Pressiona logo no início e 12 minutos depois, Tales faz bela jogada. Dribla dois adversários e chuta para Cris. 1 a 0. O time de Campinas passa a apostar nos contra-ataques. Na base do tudo ou nada, os bugrinos não desistem. Principalmente Tales, que acredita até o último minuto. Determinado, o atacante domina no peito e chuta forte, marcando o gol salvador do Guarani. 2 a 1. O primeiro dele como profissional. Sendo numa situação dessa, veio como um alívio para mim e para a torcida. Consegui a classificação e o meu... Até que PC roubou a bola de Eric. O lateral do Guarani foi rápido na jogada e tocou para Tales. Ele enganou Anderson Carvalho e empatou o jogo. 1 a 1. A noite era de Tales. Ele lançou Marquinho aos 6 minutos do segundo tempo. O meia avançou e deu um chute certeiro no canto. 2 a 1, Guarani. O terceiro gol era questão de tempo. Bela jogada de Tales pelo lado esquerdo. Corta a luz de PC. Gol de Raul. 3 a 1. Observe a bela jogada de Tales. Ele arrancou do campo do Guarani, fez fila nos adversários, deixou a defesa do Rio Claro atordoada e acabou derrubado por Luiz Henrique na área. Mas o carioca Antônio de Carvalho Schneider não marcou o pênalti para a revolta dos torcedores. Eles saíram de campo com a sensação de que a vitória poderia ter sido. As a one and only. You lose yourself. No, not for fear to seek. There's no real reason to be lonely. Be yourself. Give your free will a chance. You've got to want to succeed. Honor of an only heart. Honor of an only heart. Much better than the honor of a broken heart. Honor of an only 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 heart. Turn my own way. The seasons they confused me. So my lover said never question you. We went on. In the end you've got to go. I will love you all tonight. I will love you all tonight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.